Mais um grande feito do prefeito Alexandre Arraes, nos seus 60 dias de mandato. Desta vez, a alegria foi do sítio Cansansão, que teve a barragem da Pigoita restaurada e melhorada. O anfitrião, seu Valdemar Felipe, organizou uma grande festa para comemorar esta importante ação de compromisso e preservação. O momento foi marcado também pelo entendimento entre o prefeito de Marcolândia, Chico Pitu, e o prefeito Alexandre Arraes, que devem fechar parcerias para melhorar a vida das comunidades da Vila Serrânia 1 e 2, ambas divisa com a cidade de Marcolândia. Mais uma grande obra de reestruturação, aproveitando o momento de seca, infelizmente, mas para prevenir. Como sempre, prevenir é melhor que remediar. Vou falar com o Chico Pitu, que está presenciando essa obra, acompanhando esse entendimento. E tem a missão, juntamente com o prefeito Alexandre Arraes, de melhorar a vida da Vila Serrânia 1 e 2, vizinho ao estado do Piauí, que também afoga um pouco a sociedade com suas necessidades. Prefeito, essa parceria que você deve fechar com Alexandre, para melhorar a situação entre Marcolândia, Vila Serrânia e Vila Serrânia 2, como o senhor vê esse entendimento que o senhor espera da comunidade para os próximos dias? Essa é uma parceria que eu acho que vai dar um resultado positivo, para melhorar a vida dos mais carentes, daquelas pessoas que mais necessitam das coisas e do nosso atendimento. O prefeito Alexandre e o prefeito Chico Pitu têm um entendimento diferente. Nós queremos começar um governo técnico para ter resultado no futuro. Não podemos fazer um governo agora político, primeiramente tem que ser um governo técnico. E essa parceria eu acho que vai ganhar a sociedade marcolandense e a sociedade pinense. Então é de toda vontade nossa, de todo desejo da gente, que essa parceria ande, que essa parceria dê certo. Nada é na saúde, na educação, na infraestrutura, principalmente na água. Marcolândia precisa de água, Vila Serrânia precisa de água. E nós vamos trabalhar fortemente essa questão da água. O prefeito está disposto, o prefeito Alexandre está disposto a colaborar, a assinar um termo com o município de Marcolândia e com o estado do Piauí. E eu acho que vai ser a parceria, que vai ser a maior obra já registrada entre o município de Araripina e o município de Marcolândia. Municípios de fronteiras são geralmente municípios complicados, mas nós vamos resolver. Nós estamos aqui para isso, somos dois jovens, mentalidade diferente da administração passada. Não temos nada a ver com os políticos do passado, de Araripina, de Marcolândia. Nossa mentalidade é diferente, nós queremos melhor para o nosso povo. E é isso que eu sonho e é isso que eu quero. Quais os projetos já estão em licitação para que seja concluído, tanto Marcolândia como Vila Serrânia 1 e 2? A questão de Marcolândia, nós estamos focados no problema da água. O Ministério do Desenvolvimento, da Integração Nacional, melhor dizendo, e da Codevás, nós arrumamos R$ 27.330.000 para a continuidade do serviço da água de Marcolândia. Essa água vem do Estreito, aí vai do Ministério Pá de Marcos, Chico Macedo, Marcolândia Caldeirão e Alegrete. Mas Marcolândia não poderia deixar a Vila Serrânia fora desse esquema da água, fora desse esquema da água. E é isso o meu pensamento, e o prefeito Alexandre se propôs agora com a gente, a fazer esse trabalho junto com a gente, porque o ministro é do partido dele, o governador do estado do Pernambuco é do partido dele, o governador do Piauí é do partido dele, e ele é prefeito do partido, do governador, dos dois governadores. Então eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade a gente fazer essa água, Marcolândia e Vila Serrânia. Vai ser uma grande obra quem vai ganhar é o povo. Esse é o nosso objetivo, isso aí está quase pronto já. Muito obrigado, parabéns. Prefeito Alexandre, no seu ponto de vista, vê que o prefeito do outro estado se preocupou com Vila Serrânia, que já depende de Araripina, faz parte do município de Araripina. No seu entendimento, essa preocupação, como que você gostaria de agradecer, e também para a população, para quem atende no hospital, que tem a obrigatoriedade de atender, tanto da cidade, Marcolândia, mas também como Vila Serrânia. Primeiro, eu queria parabenizar o prefeito Chico Pitú pela sua atitude, uma atitude de grande importância, uma atitude que eleva o seu pensamento e a sua mentalidade com relação à política, com relação aos entendimentos e às construções. A gente fica muito feliz quando vê um prefeito que já quer se mostrar, e se mostra passível do entendimento, passível da compreensão, e eu tenho certeza que Araripina não vai faltar em nenhum momento, quando for necessariamente haver os entendimentos, haver os convênios. Eu quero dizer que Araripina, juntamente com Marcolândia, através da Vila Serrânia, nós vamos ter grandes projetos de calçamento, projetos hídricos de beneficiamento e abastecimento de água, projetos de creche e outros projetos que podem beneficiar exatamente a vida das pessoas, com saúde, educação, parceria com o Hospital de Marcolândia, com a Secretaria de Saúde de Araripina. Isso cresce, melhora a vida das pessoas, e é dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que a gente quer ver que as coisas aconteçam em definitivo. Estamos aí, parceiro do prefeito, Chico Pitô, Araripina é uma cidade corrimã de Marcolândia, sempre esteve junto, tem pessoas que investem lá, tem pessoas que investem aqui. E não pode ser diferente a maneira que a gente vai se comportar em relação à Marcolândia. Vamos sim, Chico, fazer grandes parcerias. Estou pronto, a Prefeitura de Araripina, no meu mandato, vai estar sempre pronto, de portas abertas para conveniar o que for necessário e o que for de bem para o povo. Muito obrigado, boa tarde. Prefeitura Municipal de Araripina. Todos unidos por um novo tempo.